Olá, amigos do Atualidades do Direito. Ingressamos no último dia do julgamento de Gil Rugai. Estamos no tribunal do júri, estamos na fase do plenário e hoje será decidido se ele será absolvido ou condenado. Quem decide isso não é o juiz, são os jurados, os sete jurados que compõem o conselho de sentença. De que forma esse veredito é proferido? Como isso acontece? Nós sabemos que o Código de Processo Penal, ele regulamenta essa fase do tribunal do júri com a quesitação. Nesse momento, quesitos serão apresentados aos jurados e eles deverão votar sim ou não para algumas perguntas. Como isso se dá? Que tipo de questionamento é feito? Quais são os limites acusatórios desses quesitos? E as teses de defesa? Como elas são quesitadas? Então, para responder a essas perguntas, para tentar explicar para você como funciona a sistemática da quesitação do tribunal do júri, é que eu, professor Ivan, vou preparar um vídeo especial, recheado de informações importantes, tentando facilitar a sua compreensão a respeito desse tema aparentemente complexo. Então, convido você a assistir o vídeo sobre quesitos do tribunal do júri, em especial com detalhes do caso concreto de Gil Rougai. Até já! Obrigado.